Música Meu nome é Nina Moraes, sou artista de rua Música E acho que pintar na rua é uma forma de dialogar com esse espaço Esse espaço de todos, que é meu, que é da propaganda, que é da pessoa que está dormindo na calçada, quem está passando por trabalho Eu acho que o mais legal é como usar o trabalho, o desenho, a pintura como uma forma de expressão, de diálogo com a cidade No momento que tu bota um desenho numa parede, ele não é mais teu, ele é da cidade, e ele vive ali naquela parede O efêmero é a essência da arte de rua, mas é também a essência do nosso cotidiano hoje, né? Tudo é tão rápido, é tudo tão ajato, a informação, os relacionamentos, tudo, enfim Música Eu acho que um projeto como esse é, acima de tudo, estimulante, né? Música